Bom dia pessoal, como é que vocês estão, tudo beleza? Estou gravando esse vídeo aqui pela manhã, cara, porque hoje é dia das mulheres, né? Então vou fazer uma gameplay jogando com as mulheres. Aí vou postar o vídeo à noite, que o pessoal vê mais à noite. Vou começar agora então, pessoal, vamos lá. Valeu! É porque demorou um pouco que eu tive que escolher os personagens, mas está no modo caos, valeu? Estou na dificuldade máxima do jogo, desse jogo ladrão, jogo troll. Então, vamos lá. E aí Hmm, não sei se que lado tem o lado. Talvez Sol se veja uma base de inimigo em seguida A guarda está em seguida Essa base não pode ser permitida a caer Essa base não pode ser permitida a caer Se essa base derrubar, eu vou estar em mortal perigo Se você vai ser minha Você é estúpida para me Eu não permito essa base derrubar Eu vou optar a viver outro dia e retribuir Eu gostei de ver com a cabeça de você O que? Eu não posso ser perfecto todo o tempo Eu gostei de ver com a cabeça de você Eu gostei de ver com a cabeça de você Eu gostei de ver com a cabeça de você Eu gostei de ver com a cabeça de você Eu gostei de ver com a cabeça de você Eu gostei de ver com a cabeça de você Eu gostei de ver com a cabeça de você Essa base não pode ser permitida a caer Essa base não pode ser permitida a caer Essa base não pode ser permitida a caer Eu gostei de ver com a cabeça de você Eu gostei de ver com a cabeça de você Eu gostei de ver com a cabeça de você Eu gostei de ver com a cabeça de você Estou forte, nós temos que prevenção Você nunca verá um simbion Que brilho Eu gostei de ver com a cabeça de você Eu estou levando sobre esse espaço Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.